O Baporanga foi a primeira cidade a receber o secretário Durante um encontro na Câmara Municipal, o prefeito da cidade, Gilmar de Assis Rodrigues juntamente com o secretário de Estado de Agricultura, Pedro Leitão assinou o termo de intenção de doação do kit Feira Livre Para nós é importante demais, já temos a feira, já temos nove pessoas que trabalham, nove barracas isso vai só engrandecer a nossa cidade e o secretário com esse trabalho que está fazendo é muito importante para a gente município pequeno, para dar um incentivo ao nosso produtor rural O secretário conta que as visitas tem como objetivo aproximar o estado dos municípios e incentivar o setor da agricultura A visita é sempre muito importante, a gente está perto das pessoas que mais precisam O agricultor está no interior e a gente precisa rodar, precisa estar em contato com eles precisa ouvir, sentir as necessidades, ver o que está funcionando, o que está dando certo Então essa é uma visita para a gente aproximar o governo de estado dos municípios que às vezes ficam muito distantes A gente que na verdade faz a política agrícola do estado, nós precisamos ver o que precisa fazer mais E a gente já identifica a necessidade da gente estar enfrentando esse momento de seca A gente está dando apoio ao pequeno agricultor, incentivando a comercialização, fortalecendo os mercados Então é uma maneira da gente entender esse produtor e visitar aqui o Baporã que faz parte da nossa região Uma cidade importante, tem uma zona rural grande e conhecer as pessoas, prestigiar as pessoas também é muito importante O secretário executivo da associação dos municípios do Vale do Aço participou do encontro E disse que é de suma importância valorizar o trabalho do agricultor A nova associação que congrega 26 municípios do Vale do Aço E nós entendemos e achamos e tratamos a agricultura como um setor muito importante Só para ilustrar isso, a gente percebe que os agricultores, eles vivem praticamente trabalhando Eles saem cedo de casa, chegam à noite, sendo ruim o agricultor envolvido com drogas, envolvido com criminalidade Nós temos que valorizar e aqui está de parabéns o prefeito de Jornal, está de parabéns o secretário do agricultor do Estado Está aqui dando apoio a essa classe tão focada que é agricultor A visita em Entre Folhas aconteceu durante a tarde na Câmara Municipal da cidade Além do prefeito e do secretário de Estado, estiveram presentes algumas autoridades Como o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município Que falou sobre a importância do incentivo proporcionado pelo kit Feira Livre Esse kit nós vamos ter que trabalhar para ele começar a atuar Tem os produtores que são associações, que tem duas associações muito atuantes No momento está sendo prejudicado pelo projeto que foi diminuído, as verbas Mas eu acredito que agora com esse kit que chegou vai dar mais animação A Secretaria de Agricultura e o prefeito e o sindicato também vai estar sempre de portas abertas Para tentar ajudar o máximo possível para eles, que é ajudar o trabalhador rural Nas suas palavras, o prefeito de Entre Folhas agradeceu a presença do secretário E falou sobre a importância da agricultura para a cidade Receber o secretário do Estado de Agricultura em Entre Folhas é uma honra muito grande para o Entre Folhas E dizer que o Pedro é amigo nosso, é da região Tem certeza absoluta que ele vai desenvolver um trabalho bom Por causa do pai, da índole dele que a gente conhece E ele tem amor pela causa Como disse, é a primeira vez que vê um secretário de Agricultura em Entre Folhas no município pequeno Quer dizer, está mostrando que tem coragem de enfrentar a situação Na base Então nós temos confiança no trabalho do secretário E tem todo o apoio nosso Que a gente puder ajudar aqui na parte política A gente está junto com o Pedro E eu tenho só que agradecer a presença desse secretário aqui Que nos honra muito Pedro Leitão conta que a visita é apenas o início de uma parceria Acho que é importante a gente estar vindo nos lugares Eu estou hoje aqui em Entre Folhas, muito feliz de estar aqui pela recepção, pelo carinho dos produtores É uma oportunidade da gente ouvir quem realmente faz a agricultura acontecer A agricultura não acontece lá no escritório em Belo Horizonte Ele acontece aqui e a gente precisa vir, precisa ouvir, precisa ser acessível E a gente já identificou oportunidades de ajudar aqui a região Já estamos trazendo hoje um recurso Mas já em vista de trazer mais recursos Porque a cidade precisa, a cidade merece Faz parte da nossa região aqui Então, esse é um momento muito importante para a gestão pública Porque a gestão pública, ela precisa estar em contato diretamente com as pessoas que precisam E que usufruem desses benefícios